Especial, e ontem a gente teve um dia bastante chuvoso e hoje um dia radiante, como já diz o nosso seminárioista Luciano, e é o dia do Senhor. É o dia que nós devemos dedicar nossa vida, nossa mente, nosso coração a esse Senhor maravilhoso. Eu vendo o Fábio estar em viagem, ele está pregando hoje em Vitória, por ocasião do aniversário da igreja. Então vamos estar orando para o nosso pastor, para que ele seja, mais uma vez, como tem sido um instrumento da graça de Deus na vida daquela igreja. Salmo 78, versos 9 a 29. A última vez que eu preguei, falei sobre uma parte do Salmo 78, e agora vamos falar outra parte, mas uma mensagem abordando o outro lado do Salmo. Salmo 78, versos 9 a 29. O cuidado de Deus no deserto. Salmo de Azaf. Versículo 9, versículo 9, começa assim, versos 78, 9 a 29. Assim diz a palavra. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. Prodígios fez, na presença de seus pais, na terra do Egito, o campo de Zoá. Dividiu o mar e fez-o seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia em uma nuvem, durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas. Ele deu a beber abundantemente como de abismos. De pedra fez brotar correntes, fez manar água como rios. Mas, ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele. E se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse de gosto. Falaram contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha. E dela manaram águas. Transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se o fogo contra Jacó. E também se levantou o seu furor contra Israel. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou-lhes as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover manar sobre eles para alimentá-los. E lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente. E pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira. E voláteis como areia dos mares. Fez-o cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram. E se fartaram a valer. Pois lhes fez o que desejava. Fez seus olhos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai querido, nós dependemos inteiramente do Senhor. Quando nós acabamos de cantar. E nesse momento, Pai, dependemos da iluminação do Teu Espírito Santo. na exposição da Tua Palavra. Pai querido, o Senhor conhece os corações que vieram a este santuário. Aplica, Pai, a Tua Palavra, primeiramente ao meu coração. E também ao coração do Teu rebanho. Pai, orienta-nos neste momento e que cada parte deste culto seja para a glória do nome do Senhor. Oramos, Pai, com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. O cuidado de Deus no deserto. Irmãos, desde criança, tive o privilégio e a bênção de ser criado num lar evangélico. Então, desde criança, por ser de uma família muito simples e humilde, a gente aprendeu a depender de Deus. Não dependia da gente, nem do salário da gente, porque todo mundo tinha um salário bem pequenininho. Meu pai trabalhava na prefeitura, ganhava salário mínimo. Minha mãe lavava roupa para ajudar nos gastos da casa. E os filhos todos começavam a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com oito anos de idade. Então, a gente sempre aprendeu a depender de Deus. E isto marcou muito a minha vida durante o ministério. E no meu segundo ano de seminário, em 1981, Luciana e minha filha Cassulo nasceram no mês de março de 1981. E no segundo semestre eu trabalhava como seminarista em duas igrejas. O nosso presbitério antigo, presbitério de Itu, hoje presbitério de Indaiatuba, havia se dividido, a nossa igreja mãe havia se dividido. Um grupo se rebelou e foi para a Igreja Presbiteriana Unida. Criaram a Igreja Presbiteriana Unida naquela época. E outro grupo saiu, o grupo nosso, o grupo fiel, a Igreja Presbiteriana Brasil, saiu e foi para um outro lugar. Então, eu fui nomeado pelo presbitério para dar assistência a este grupo e também à Igreja de Salto. Então, havia um pastor para duas igrejas, duas cidades, perto uma da outra, mais ou menos 20 quilômetros. E a Reveira Manuel, um domingo, estava em uma igreja e eu na outra. A gente sempre fugia um do outro. Ele em uma igreja e eu na outra, ele em uma igreja e eu na outra. Quando a gente precisava encontrar, a gente marcava o encontro no sábado. E uma das manhãs, um dos domingos, eu tinha que pregar na cidade de Indaiatuba, que é a minha igreja mãe. E seminarista sempre em situação bem apertada, ainda mais casado, com três filhos. A gente gastava dois litros de leite por dia para fazer três mamadeiras. Então, era assim, situação bem dependente de Deus mesmo. E, num sábado à noite, eu falei com a Celia, falei, só tenho dinheiro da viagem amanhã. Não tenho dinheiro para segunda-feira para comprar o leite, não. Falei, mas Deus vai prover. E, então, eu fui para o trabalho, fui a pé do seminário Terra Rodoviária, que não é muito longe. E tomei o ônibus, fui para a cidade de Indaiatuba, lá fui para a igreja. Fiz a escola dominical, fiz as visitas à tarde, preguei à noite. E, depois, eu voltei e também fui a pé do seminário até na minha casa, já depois de 11 da noite. Mas Deus operou milagre nesse dia, porque a gente sempre dependia dele. Logo após o culto, a gente cumprimentando os irmãos na porta da igreja, passou por mim um casal, o presbítero Agemiro, mais a esposa. E ela passou e colocou algo no meu bolso, um envelopezinho. E eu, distraído, cumprimentando o povo, eu percebi que ela colocou alguma coisa, mas não me chamou a atenção. E, quando eu cheguei na Rodoviária, que eu fui olhar o envelope, então, ali estava uma oferta para a gente passar quase o mês todo. Então, a gente pôde continuar a nossa caminhada e, assim, sempre dependendo de Deus. E, duas semanas depois, quando eu voltei lá, o presbítero Agemiro falou, o senhor vai almoçar lá em casa com a gente. Eu falei, vou. Era um casal bem humildezinho. Eu posso dizer que era o casal mais pobre da igreja. Então, eu fui almoçar com eles. Eu perguntei a Mãe Efigênia. Eu falei, Mãe Efigênia, tenho que conversar sério com a senhora. Ela falou, o que é que foi, pastor? Eu falei, a senhora me deu uma oferta duas semanas atrás. Eu tenho certeza que esse dinheiro apertou vocês, porque vocês também vivem na dependência de Deus igual. A gente falou, não, pastor, não apertou, não. Ela falou, eu estava orando de manhã antes da escola dominical e o senhor me mandou te dar uma oferta. E eu dei oferta. E eu falei, mas isso não ia fazer falta para você. Ela falou, não, porque na segunda-feira a gente recebeu o nosso pagamento. Todos os dois eram aposentados. Então, irmãos, o cuidado de Deus. E esse cuidado a gente vê, narrado neste salmo, Deus cuidando do seu povo do deserto. E os salmistas procuram, neste salmo, trazer à memória os acontecimentos do passado e os relatos da fidelidade de Deus. Nós vamos destacar aqui três relatos da fidelidade de Deus para que o seu povo, a nação nova, fosse uma nação diferente. que ela aprendesse com o passado e fosse uma nação diferente, não uma nação rebelde, teimosa, obstinada, contra Deus. Então, Asaf relata neste salmo esse desejo intenso para que aquela nação atual não repetisse os mesmos erros das nações que a antecederam. Então, a gente vê aqui no texto, nós lemos aqui no texto, várias vezes, o povo se rebela contra Deus e pergunta, seria possível Deus sustentá-los no meio do deserto? Uma dessas perguntas está no verso 19, diz assim, falaram contra Deus dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Pode Deus, por acaso, nos dar água no deserto? Pode Deus, por acaso, nos dar alimento no deserto? Pode Deus, por ventura, nos proteger contra as ciladas do deserto? E muitas vezes, irmãos, o Senhor Deus preparou para eles um banquete no meio do deserto. O que é um deserto? Deserto é um lugar que não tem nada nem ninguém, nós sabemos todos disso. É uma região de pouca quantidade de chuva e, por isso, a umidade é muito baixa e nenhum tipo de vegetação ou pouca vegetação se desenvolve. e a vida no deserto que lhes torna-se uma vida muito complicada, tanto para o ser humano quanto para algumas espécies de animais formadas de areia e de rochas. E a temperatura, então, varia muito, de zero graus a 40 graus à noite. O dia, então, ultrapassa os 40 graus. Mas nós podemos ver nesse salmo que, apesar do povo de Israel estar no deserto, o nosso Deus é um Deus de poder e ele se manifesta através da natureza para abençoar o seu povo. Você já se sentiu sozinho como se estivesse num deserto? Quantas vezes, queridos, nós passamos por momentos assim na nossa vida? Mesmo estando no meio das pessoas, a gente se sente só. Mesmo estando no meio das pessoas, a gente sente escassez ao nosso redor. Você está passando por um deserto? Ou você já passou por desertos? o deserto, queridos, não é um lugar para se morar. Mas, muitas vezes, Deus nos leva para o deserto, para uma passagem temporária. Mas o nosso lugar não é o deserto. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto por teimosia, por dureza de coração, por desobediência. Mas o lugar do povo de Deus, o lugar do céu de Deus, não é no deserto. Há uma passagem, sim, pelo deserto. Mas, adiante, vem a vitória. E esse salmo, nessa parte que nós lemos, o salmista nos chama a refletirmos para podermos, assim, compreender como Deus cuida da nossa vida no deserto. E o cuidado de Deus no deserto, ele envolve, primeiramente, o abrigo de uma nuvem. Verso 14, que nós lemos, diz assim, guiou-nos de dia como uma nuvem e durante a noite como um clarão de fogo. Ou seja, o povo era protegido pelo Senhor que os acompanhava. E aquela nuvem que os irmãos estão vendo ali no slide era chamada de Shekinah. E a palavra Shekinah significa glória de Deus. Então, como diz o texto, durante o dia aquela nuvem era sombra sobre o povo. O povo não sofria com o sol escaldante. E durante a noite, quando era escuro e frio, aquela nuvem se transformava em fogo iluminando e aquecendo o povo contra aquela escuridão do deserto. Deus cuida do seu povo. Deus cuida através do abrigo da nuvem. E aplicando isso, queridos, nas nossas vidas, quando nós passamos pelos desertos da vida, nós enfrentamos também o sol escaldante. muitas vezes a frieza e outras vezes ainda a escuridão. Mas a presença de Deus nos acompanha. A presença de Deus nos acompanha. Veja o que diz o salmista. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, verso 4. E no Salmo 121, verso 6, ele diz assim, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Vejam aí, queridos, o cuidado de Deus para com as nossas vidas nos abrigando. O nosso Deus é um Deus que nos abriga. Portanto, se você está passando por um deserto nesse momento, você não está sozinho, porque o Senhor está te protegendo, o Senhor está cuidando da sua vida, Ele não vai deixar o seu coração se esfriar, Ele não vai deixar o seu coração ser queimado pelas coisas desse mundo, mas pelo contrário, Ele vai te proteger. Então, se você está passando por um deserto, lembre-se que o Senhor é nosso abrigo. Nós temos um hino que diz, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação e em todo o mal. Se você está passando por um deserto ou conhece alguém que está passando, ensine que o Senhor nosso Deus é o nosso abrigo em meio ao deserto. E dia, a nuvem, sombra. A noite, a nuvem de fogo aquecia do frio do deserto e também iluminava a escuridão. em segundo lugar, versos 15 e 16, diz o seguinte, no deserto ofendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente, como de abismos, de pedra fez brotar torrentes e fez manar águas como rios. A segunda coisa que nós vemos, queridos, é o suprimento de água. O suprimento de água. Acaso o Senhor nos dará beber no deserto? O suprimento de água. Então havia sede, claro, e o povo clamou a Deus. A gente assistindo os dez mandamentos, a gente tem uma noção, apesar daquilo ser uma encenação, a gente tem uma noção. Aquele povo falando a Moisés, no ouvido de Moisés, clamando quando estava com sede e Deus diz para Moisés, Moisés, você vai falar a rocha. Isso está em Números capítulo 20, verso 8. O povo clama, o povo reclama, o povo critica, o povo rebela e Deus diz para Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha e dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. O povo clamou, Deus respondeu. Há um detalhe nesse texto que eu tenho já a mensagem preparada sobre esse texto de Números, que a desobediência de Moisés, mas não é o nosso tema de hoje, eu tenho uma mensagem já preparada sobre esse texto, quando Deus disse para Moisés, você vai falar na rocha. E o que Moisés fez? Ele chegou e bateu na rocha. Então, isso, desobediência, é o tema de uma outra mensagem que a gente deve pregar antes do final do ano. Então, queridos, outra vez, o povo de Israel também clama por água, esse texto está registrado em Êxodo 15, 23 a 25, elas eram águas amargas. Diz assim o texto, afinal, chegaram a Mara, todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então, Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou como uma árvore, lhe mostrou uma árvore, e lançou Moisés sobre as águas, e as águas se tornaram doces, e deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Acaso, o Senhor nos dará água no deserto? Sim. Ele faz a pedra jorrar água. Moisés toca na pedra, que era só para falar com a pedra, e ela jorra a água abundantemente. Mara, o rio, lá era o rio de águas amargas. Deus fala para Moisés, corta um ramo daquela árvore e joga na água, e Moisés cortou o ramo e jogou na água, a água se tornou em água doce. Queridos, nessa nossa caminhada pelo deserto, muitas vezes, nós sentimos muita sede. E, nesse momento, o Senhor Jesus, que é a água da vida, que pode saciar, diz assim, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. que você está passando pelo deserto e, se você tem sentido sede, o Senhor Jesus diz para você nesta manhã, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água vida, de água vida. Portanto, amados, se você tem passado por um deserto, lembre-se de que o Senhor fez promessas para você. Passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Salmo 84, verso de número 6. Como eu disse, nós podemos passar pelo deserto. Muitas vezes o Senhor nos leva para o deserto. mas o deserto será transformado em manancial de bênçãos. Você está com sede? Você está sentindo insatisfeito? Sua alma está sedenta? Muitas vezes vem a ansiedade. E a ansiedade deixa a pessoa insatisfeita. Muitas vezes até totalmente descontrolada. O Senhor Jesus diz assim, venha a mim. Venha a mim. Você não precisa, meu servo, você não precisa, minha serva, viver esse tipo de vida. E o Senhor Jesus diz assim, vinde a mim. Você está com sede? Vinde a mim. Você está cansado? Vinde a mim. portanto, Jesus é a água da vida. O Senhor Jesus nos satisfaz. Ali estava o Senhor Jesus representado ali no deserto, naquela pedra que fluiu a água para saciar a sede do povo. Ali estava o Senhor Jesus no deserto acompanhando o povo, representando aquele rio em mara que transforma água amarga em água doce para poder saciar o povo. Só Jesus pode nos saciar em meio a este mundo difícil que nós estamos vivendo e passando. E em terceiro e último lugar, irmãos, esse cuidado além de envolver a proteção, o cuidado de Deus com a nuvem, além de envolver a água para suprir a sede do povo, envolveu também suprimento alimentar. Versos 24 a 27 diz assim, fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu o cereal do céu, comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes a comida a fartar, fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia dos mares. Esse é o nosso Deus. É o Deus que cuida do seu povo. É o Deus que preocupa-se com o seu povo. Além da água para saciar a sede, além da nuvem para cobrir o povo, proteger, o Senhor também proveu o alimento. Irmãos, que linguagem, linda a linguagem do texto. Eles comiam pela manhã o pão que chovia do céu, conhecido como maná. E um dia desses, conversando com alguém aqui da igreja, as pessoas falaram, eu creio que cada dia o pão tinha um gosto diferente. Um dia tinha o gosto de bacon, quem gosta de bacon, outro dia tinha o gosto de tal coisa, tal coisa, estão mudando assim, porque o nosso Deus é o nosso Deus, ele é o dono de todas as coisas. E à tarde, então de dia era o pão, e à tarde, as codornas que proviam o povo de carne. Já pensaram no deserto, café da manhã, pão especial, e à tarde, carne no jantar, um cardápio, completo. Isso significa, queridos, que o nosso Deus supre a vida dos seus servos. O salmista diz, no Salmo 37, verso 25, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado nem a sua descendência amendigar o pão. Creia nisso. creia nisso. Se você tiver uma vida justa diante do Senhor, toda a sua descendência vai ser abençoada. Toda a sua descendência, nem a sua descendência amendigar o pão. Então, da sua vida depende a vida da sua descendência no cuidado de Deus. da sua fidelidade ao Senhor. Depende o cuidado com a sua descendência. Essa era a experiência do salmista Davi. No meio do deserto, o Senhor Jesus multiplicou pães. Duas vezes. Mateus, capítulo 16, verso 9 e 10, diz assim, não compreendeis ainda nem vos lembrais dos cinco pães para os cinco mil homens e dos quantos cestos tomastes, nem dos sete pães para quatro mil e quantos cestos tomastes. Senhor Jesus chamando a atenção dos seus discípulos, o Senhor Jesus chamando a sua atenção, a minha atenção. Você se esqueceu que eu estou cuidando de você? Você se esqueceu do meu cuidado contigo? Por isso Jesus podia dizer, eu sou o pão da vida. Dois grandes milagres realizados pelo Senhor Jesus para alimentar a multidão. E o Senhor Jesus enche o nosso coração. Diz assim, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. esse é o Jesus Senhor e salvador da nossa vida, que nos alimenta e que cuida de cada um de nós. Queridos, nós vivemos dias em que se cumpre a profecia de Amós, capítulo 8, verso 11. Diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Que você já é uma pessoa que está sendo cuidada por Deus. Que você já é uma pessoa que está sendo alimentada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Então, agora você deve levar essa mensagem para as pessoas lá fora que estão vivendo uma vida em desespero. Somente o Senhor Jesus pode alimentar plenamente a nossa vida. Você tem sentido falta de alguma coisa? O Senhor Jesus é proteção. Lembre-se da nuvem, proteção de dia ou de noite. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, porque o Senhor Jesus é a sua proteção. Você está com sede de alguma coisa que não tem saciado sua vida. Jesus diz, vinde a mim, vem a mim e beba. Você está passando por momentos de fome também de alguma coisa. O Senhor Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E a minha carne é verdadeira comida. É uma comida que vai durar para a vida eterna. Eu concluo lançando alguns desafios para os irmãos. O Salmo 23, verso 5, diz assim, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O Senhor Jesus passou pelo deserto para nos ensinar. 40 dias no deserto. E diz o Deus que nada comeu. Nesses 40 dias e 40 noites. O Senhor Jesus enfrentou o sol quente do deserto. O Senhor Jesus enfrentou o frio do deserto. O Senhor Jesus enfrentou a fome do deserto. O Senhor Jesus enfrentou a sede e a solidão do deserto. diz os evangelistas que os inimigos ou inimigos satanás e suas feras o tentaram. Mas o texto diz que depois disto eles criaram anjos e o serviam. O Senhor Jesus passou pelo deserto para nos ensinar. Depois do deserto nós temos a garantia e a certeza da vitória. Podemos dizer como Paulo, tudo posso naquele que nos fortalece. E aquele é o Senhor Jesus Cristo. E ele sofreu, queridos, para não ficarmos sozinhos, para não andarmos sozinhos, para não vivermos na solidão. Portanto, a presença do Senhor é constante na nossa vida. Ele é o nosso abrigo, nos protegendo em todos os momentos da nossa vida. O Senhor nos sacia sede, porque ele é a água da vida. O Senhor nos sacia fome, porque ele é o pão da vida. Que chova sobre a sua vida, queridos, a cada dia, a cada momento. o pão dos céus, o cuidado de Deus na sua vida, a água viva que é Jesus Cristo. E em nossa caminhada, não se esqueça, o Senhor Jesus é o nosso sustento. Vamos orar? Você tem enfrentado alguma luta? Eu quero te desafiar nesta manhã para que entremos juntos na presença desse Deus que cuida da nossa vida. Não sei o que você está enfrentando, mas o Senhor sabe. Eu quero te convidar nesta aula, vamos orar juntos. Vamos dizer, Senhor, eu dependo do Senhor. O Senhor é Senhor da minha vida, o Senhor é dono da minha vida. Eu não sou nada, o Senhor é tudo. Vamos orar. Pai querido, como é bom a gente estudar a Tua Palavra. Pai, é maravilhoso nós termos contato com o Senhor, porque nós sabemos que todas as vezes que buscamos a Tua Palavra, o Senhor, através do Teu Espírito Santo, fala conosco. Senhor, abre os nossos olhos, para enxergarmos as maravilhas da Tua Palavra. Pai, nesta manhã, mais uma vez, Pai, manifesta o Teu povo, aqui na Tua casa. Pai, o Senhor conhece os corações. O Senhor sabe, é o Pai, quem está precisando desse cuidado especial do Senhor. Jesus, amado, o Senhor, como o Senhor desta igreja, como o pastor, o Senhor conhece as ovelhas, ministra, Senhor Jesus, nesta hora, na necessidade de cada pessoa, muitas vezes não temos necessidades materiais, nós temos outros tipos de necessidade, principalmente necessidades espirituais. Jesus, pastor amado, alimenta o Teu rebanho nesta hora e fortalece a Tua igreja para podermos levar esta mensagem às pessoas que estão lá fora sendo castigadas no deserto pelo sal quente, passando sede espiritual, fome espiritual, muitas pessoas indo ao desespero, pessoas suicidando, pessoas cometendo violência contra outras pessoas. Pai, elas precisam de Jesus e a missão da Tua igreja é nossa missão levarmos esta mensagem para que elas ouçam também através dos nossos lábios e vejam através da nossa vida o Senhor Jesus dizer que você tem sede e venha a mim beber. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. prepara a Tua igreja ao Pai para levar esta mensagem ao mundo. Eu Te agradeço por esse momento de culto, de comunhão e já peço ao Pai pela escola dominical que teremos logo a seguir. Pai, sei que o Senhor já preparou os professores, o Senhor já preparou os alunos e continua ao Pai alimentar a Tua igreja. Pai, quero também pedir pelo revendo Fábio lá em Vitória que já está pregando com certeza neste momento. Pai, que a Tua palavra flua no coração e nos lábios do Teu cérebro para abençoar aquela igreja. Pai, oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Mãe. Mãe.